No mês que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, nós tivemos uma grande vitória, deputada Marta Rocha. Por quê? Foi aprovado o meu projeto de lei 674 de 2019 com a coautoria da deputada Marta Rocha, que dá o direito ao recebimento do aluguel social às mulheres vítimas de violências domésticas. Infelizmente, hoje, quando eu abro os jornais, eu me deparo com uma mulher que sofreu uma agressão do seu ex-companheiro e ela está internada em Nova Iguaçu com 12 facadas. Esse tipo de projeto, deputada Marta Rocha, que faz tudo isso aqui valer a pena. Eu não trato de pauta feminista, não sou feminista, mas eu sou mulher. E quanto mulher, o que tiver ao meu alcance, ao nosso alcance, deputada, nós vamos estar atuando. Eu sou mulher, sou militar, sou paraquedista, sou mãe. E esse projeto é uma carta de alforria, sim, para muitas mulheres que sofrem violência, tanto física como psicológica, mental. E isso independe de cor, de raça, de religião. E eu espero que esse projeto ajude, sim, a salvar várias vidas de várias mulheres. E é por isso que, hoje, vendo a matéria que eu vi no jornal, eu me senti triste pelo ocorrido, mas feliz, porque estamos realizando projetos que podem, sim, salvar vidas. Agora, esse poder de sancionar está nas mãos do governador. E eu espero ter a sensibilidade dele para juntos lutarmos em prol da mulher, sem bandeira ideológica, sem qualquer ato, mas pela mulher. Obrigado, presidente. Por fim, deputado Eliomar. Eliomar, diz que se passar o álcool na mão...